Não, cara, eu pergunto que é do Nordeste, mas, cara, eu moro no Sul há 18 anos, metade da minha vida no Ceará e metade da vida no Sul. E assim, mudou... Não entendi. Anne Frank é... Anne Frank, pra quem não conhece, é uma rua em Curitiba que só tem travesti. O cara se queimou sozinho, mano. O cara se queimou sozinho. Anne Frank... Comedor de travesti, é um comedor de travesti. Quem já comeu um viado aqui? Levanta a mão. Bora, quer participar? Ah, viado! Você não quer participar? Tenho certeza que é uma medusa aqui, já comeu, viado. Travesti é embaçado, travesti é bom, travesti é bom, boquete é bom. Tudo é bom. O foda é que... O foda é você dormir com um travesti. Aí você acorda no dia, você vê o cabo indiano em pé, meu irmão. Daquele puta cabelão aqui, ó. Sabe? Aí você olha um cabelão mijando em pé, meu irmão. Aí ele vira aquela bigona. Olha, minha outra vez. Aí ele vai tirar umas gotinhas. Para quem não sabe, é assim, travesti é quase do pau. É assim. Minha vida é uma chateação. Eu estou pensando que minha vida é uma chateação. Quem é que tem medo da mulher, levanta a mão, tem medo da mulher? Vamos, cara. Cara, eu acho que minha mulher impede de eu ser feliz. Todas as mulheres que eu tive impedem de eu ser feliz. Por exemplo, eu tenho umas vontades. Quem é pai de menino, de menino aqui, ó. Deixa seu filho fazer as coisas enquanto ele é jovem. Sabe? Quer pintar o cabelo, o guri? Deixa ele pintar o cabelo. Quer usar brinco? Usa brinco. Quer dar o cu? Dê o cu. Para ele não crescer uma criança frouxada. Não tem que dar o cu, rapaz. Sim, ele quer dar... Deixa... Eu acho que viado tem um prazo de validade. Ser viado jovem, ok. Mas, porra, viado, depois dos 50, o cara sendo viado. Eu vejo uns viados velhos. Dá um antor dos viados. Porra, esse dia eu vi um viado, mano. Véio, cabado, viado, acabado. Com um poodlezinho na rua. Ele estava com um poodlezinho. Careca, um viado careca. Só com um toquinho aqui, o viadzinho. Viado velho. Mato 60, num curruim. Aquele curruim. O viado tem que ter o prazo de validade. Por exemplo, eu tinha algumas frustrações que eu queria realizar. Eu tentei realizar depois de adulto. Eu chego em casa super animado. Eu tenho umas ideias. Chego pra mulher que mora lá em casa. Que ela me bloqueia de tudo. Eu cheguei com uma puta ideia. Coisa que eu tenho vontade de fazer. Eu queria botar dread. É, eu acho legal o dread. Uai. Porra, cara. Respeita minhas vontades, cara. Não, sim. Ia ficar legal o dread. Porra. Não. Ah, vamos se foder, mano. Vocês estão parecendo que estão conjuminados com ela lá em casa. Aí eu achei um cara que colocava o dread. Eu cheguei em casa e falei, eu vou colocar dread. Aí a mulher vem com uma lá em casa. Pra quê? Falei, eu acho legal o dread. E assim, eu falo, pra quê? Eu falo, eu tenho. Eu acho legal. Ela falou, você está achando que você é Bob Marla agora? Vai abrir uma bandinha de reggae? Vai fumar maconha também, meu amigo? Eu falei, não, eu só queria botar o dread mesmo. Ela falou, o dread tem que cuidar, você sabe. Eu falei, sim. Ela falou, sua cabeça já fede assim, do jeito. Desistir do dread, meu irmão, vai tomar no cão, velho. Desistir, vou fazer o quê, pô? Eu quero fazer tatuagem, eu não tenho nenhuma tatuagem. Eu acho legal quem tem tatuagem. Mas eu cheguei em casa e falei, vou fazer a tatuagem. Ela falou, pra quê? Eu falei, mas você não acha bonito? Ela falou, eu acho bonito, mas tatuagem tipo no braço, com cara forte. Eu não tenho braço para tatuagem. Ela falou, você vai fazer tatuagem aonde que vai rodar isso aí? Pra quê? Só se for da tua barriga que tu fizer a tatuagem. E ela vai, você vai fazer o quê? Eu falei, ah, vou fazer uma coisa que eu gosto. Ela vai fazer, você vai desenhar a onda, a garrafa de pitum. Desenhar aqui, a garrafinha de pitum. É triste, cara. Eu quero ter uma moto. Eu quero ter uma moto. Pô, acho massa aquela moto Wolverine, tá ligado? Porra. Cara, adoro aquela moto. Puta, aquela moto é massa, sabe? Eu quero ter uma moto daquela para andar com uma vagabunda na garufa, sabe? Eu gosto de uma mulher vagabunda, vagabunda, sabe? Aquela que você vai aqui, a mulher vai com fusão para cima, assim, a mulher. Sabe, a mulher vai pegada, assim. Digo comprar uma moto, eu me ensepare, se Deus quiser. Fiquei em católico, no meu aniversário, falou, se calquei dia de aniversário, falou, eu quero a moto do Wolverine. Do Wolverine, do filme, eu quero aquela moto do Wolverine. Ela, pra quê? Pelo tempo, porra da moto, caralho. Porra, eu quero ter uma moto. Cara, você vai fazer entrega? Não, porra. Eu só quero ter uma motinha. Juro pro senhor, eu pedi uma moto de aniversário. Ah, filha da puta, me deu um triturador de alho. Você bota uns alhos e fica... Uma merda. Você sabe o que é isso? Olha o outro ali sofrendo. O que é que você quer que eu queria ter, meu irmão, que ela não deixa? O quê? A motinha. Vamos se separar, nós dois. É, nós dois. De motinha, imagina. Eu quero que você vá atrás. Eu vou bem assim, na motinha. Eu quero fazer uma turneira de show. Eu tô marcando uma turneira de show bem longa, assim, de duas semanas. Marcar uma turneira de show, assim, longa. E aí eu vou chegar em casa de dread, tatuado e de motinha. Descascando o alho. Eu tenho noção que tem sempre uma mulher mandando em minha vida. Eu tenho essa impressão. Sempre tem uma mulher mandando em minha vida. Antes era minha mãe. Eu não sei se vocês são da minha época, na minha idade, mais ou menos. Mas lembra quando você queria ir pra uma balada, pra um forró? Lembra? Você salvava, tá todo bonitinho. A mãe falava, vá não. Mãe, eu vou... Vá não, eu tô com impressão ruim. Vixe, eu tive um sonho tão ruim ontem de noite. Mãe, eu quero ir. Meu filho, minha mãe falava isso. Meu filho, quem se diverte muito vive pouco. E eu, como é que ela é? Quem se diverte muito vive pouco. E mesmo assim, eu com vontade de ir, eu ia, mano. Eu tava, puta galera, se divertindo pra caralho. Eu falava, eita, estamos se divertindo demais. Vamos dar uma segurada, vamos segurar. Minha mãe falava, vai que dá uma briga e você tá junto e lhe dá um tiro. Rapaz! Eu ia, como sabe? Eu estava em volta de um amigo. Teve um amigo meu que deu uma facada no amigo dele. Vocês entenderam? Nós távamos todo mundo junto. Um amigo deu uma facada no amigo. Rolou uma briga por causa de uma dose de pioca e uma banda de limão. Que o outro chupou o limão. Era só pra espremer, o outro chupou o limão. Era só pra botar a gotinha da pinga. Deu uma confusão. Porra, vocês passaram o limão na boca, não sei o quê. O cara puxou a faca e deu debaixo do sovaco do outro. Tome! Aqui, ó. Uma facada debaixo do sovaco. Pra ele morrer dando risada. Pra ele morrer dando risada. O cara deu. Tome! E o cara foi esmorecendo aqui. O cara falou, rapaz, porque tu me deu uma facada. E o cara com a faca na mão falou, eu vi sua mãe falando, você não viu. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti